Começou em 1947, onde o bairro e a escola pertenciam a Joinville. Em 2007, no dia 23 de março, passou a pertencer ao município de Xenedre. Atualmente, a escola tem de 107 alunos divididos nas turmas pré-escolar ao quinto ano. O projeto Movimenta em Topalbaçu, criado pela Escola Junta APT, em 23 de março desse ano, o projeto deu início com o envolvimento de toda a comunidade. Vários projetos. A Escola Municipal Rui Barbosa possui 13 colaboradores. Michael Roberto Laube é o diretor escolar. E como base de desenvolvimento das potencialidades do aluno. E agora a Escola de Ensino Fundamental Luiz Delfino.